Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão, aqui no canal do YouTube da Rádio Itatiaia. Aproveita aí, segue a gente, dá seu like, compartilhe o nosso material. Bom, vamos lá. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro será aberta com este clássico aqui cheio de história. Vasco e Cruzeiro jogam no sábado, 4 da tarde, em São Januário. E essa partida tem um momento muito marcante no Brasileirão, que é a decisão de 1974. Como que era aquele campeonato? Ele previa um quadrangular decisivo disputado em turno único entre os times que chegassem a essa etapa. Então, decidiram o Campeonato Brasileiro. Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro. Ao final desse quadrangular, que teve turno único, Cruzeiro e Vasco marcavam 4 pontos cada um. O Cruzeiro tinha um gol a mais de saldo, mas o regulamento previa que se duas equipes terminassem com a mesma pontuação, seria disputada uma partida extra no campo do time de melhor campanha. E a melhor campanha era do Cruzeiro. Só que o jogo foi no Maracanã. E aí o jogo foi para o Maracanã, por quê? Aí a gente precisa voltar lá no confronto entre os dois clubes por esse quadrangular decisivo. O Cruzeiro e Vasco foram no Mineirão, terminou empatado por 1x1. Mas no último minuto do jogo, o Alcir, do Vasco, cometeu um pênalti no Palinha do Cruzeiro, que não foi anotado pelo hábito Sebastião Rufino. Isso revoltou diretoria, jogadores, comissão técnica do Cruzeiro. Houve invasão de campo por parte do então vice-presidente do clube, Carmine Furletti, e do treinador Hilton Chaves. Gilson Cordeiro, que era auxiliar, houve troca de agressões, uma confusão danada. Fechou o tempo. E fechou o tempo. No Mineirão, nessa partida válida pelo quadrangular decisivo. E com base nessa situação, o Vasco recorreu ao tribunal da CBD, naquela época ainda não era a STJD, era o tribunal da CBD, pedindo que fosse adotado o regulamento, a legislação, que previa perda de mando de campo para clube que tivesse invasão de campo, de gramado, por parte de dirigente, de treinador, essa coisa toda. Aí o que aconteceu? A coisa ficou lá no tribunal da CBD. A partida foi suspensa, essa partida decisiva, entre Cruzeiro e Vasco, que seria no Mineirão. E aí, no final das contas, acabou acontecendo um acordo. Poderia até ter a divisão do título entre os dois clubes, ou a decisão passar para o ano seguinte, porque iriam começar os campeonatos estaduais. Mas aí aconteceu um acordo entre Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro até tendo a percepção de que a renda da partida no Maracanã seria muito maior do que no Mineirão. E acabou acontecendo esse acordo para que o jogo fosse no Maracanã. E lá no Maracanã, o Vasco bateu o Cruzeiro por 2x1. O Cruzeiro tinha um time muito superior ao do Vasco, tecnicamente. Sim, o Vasco tinha Roberto Dinamite, por exemplo. Mas o time do Cruzeiro era superior ao do Vasco. E foi uma partida também com uma arbitragem bem polêmica. O árbitro foi o Armando Marques e ele anula um gol do Cruzeiro já na reta final da partida. Mas o jogo teve outro gol no lado também, um gol do Vasco. Quando o Palacanã era de 2x1 para o time carioca, num contra-ataque, foi assinalado o impedimento. Então, quer dizer, uma arbitragem muito polêmica. O lance mais marcante de arbitragem é esse gol anulado do Cruzeiro na reta final da partida, que provocaria o 2x2. Mas, de toda forma, o que acontece? Cruzeiro e Vasco decidiram o Campeonato Brasileiro de 1974. Terminaram o quadrangular final empatados em pontos. O jogo seria no Mineirão, o jogo de desempate. O Cruzeiro acabou aceitando um acordo com o Vasco de jogar no Maracanã, porque senão a decisão poderia passar por outro ano, porque teria que esperar a decisão do Tribunal da CBD, ou até mesmo os dois serem declarados campeões. E, no Maracanã, o Vasco vence o Cruzeiro por 2x1 e conquista pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. Lembrando que, nessa época, o Botafogo já tinha sido campeão brasileiro, que tinha vencido a Taça Brasil de 68, e o Fluminense também tinha vencido a Taça de Prata, ou Robertão, de 1970. E, em 1974, o Vasco entra para a lista dos clubes cariocas com títulos nacionais, batendo o Cruzeiro na decisão do Campeonato Brasileiro, naquela que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais polêmicas da história. Pessoal, o sábado à noite tem esse jogaço aqui. Palmeiras e Flamengo, dois times que vêm conquistando grandes títulos nas últimas temporadas no futebol brasileiro, duas forças financeiras do nosso futebol. Os dois times com o maior poder de investimento jogam 9 da noite no Allianz Parque, em São Paulo. E é um confronto que tem muita história no Campeonato Brasileiro. E nós vamos contar duas delas. A primeira, em 1979. Flamengo e Palmeiras se enfrentaram ali, numa reta final da competição. E o que aconteceu? Um jogo disputado no Maracanã. foi marcante para a ida de Tele Santana para a Seleção Brasileira. Por quê? O Flamengo tinha um timaço. A base desse time do Flamengo de 79, já com Cantarelli, Toninho, Júnior, Carpediani, Adilho, Zico, esse time, Tita, esse time foi campeão brasileiro de 80. Em 1979, já era um dos favoritos ao título, mas foi eliminado do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras do Tele Santana, tomando uma goleada de 4x1 dentro do Maracanã, com 112.047 pagantes. Então, essa goleada do Palmeiras, em 1979, sobre o Flamengo, além de tudo, serviu para mostrar a CBD, Tele Santana, que logo depois assumiu a Seleção Brasileira e foi o comandante do Brasil na Copa do Mundo de 1972, na Espanha, montando um verdadeiro esquadrão. Agora a gente vai pular cá para 2018, aí já entrando na era dos pontos corridos. No Campeonato de 2018, aconteceu uma briga ferrenha entre Palmeiras e Flamengo pela taça. E ela foi decidida na 37ª rodada. E, coincidentemente, o adversário do Palmeiras era exatamente o maior rival do Flamengo. Sim, na 37ª rodada, os dois jogavam fora de casa. O Flamengo vencia o Cruzeiro por 2x0 no Mineirão, com a Lei do Eze entrando em campo, dois gols do Everton Ribeiro. A sua torcida sonhava com o título, que poderia vir na última rodada, mas aí, Deverson, lá em São Januário, marca um gol já na reta final do confronto com o Vasco. E, com este gol, o Palmeiras é campeão brasileiro de 2018. Houve uma batalha entre os dois clubes pela taça. Na penúltima rodada, na 37ª rodada, Deverson marca em São Januário sobre o Vasco e dá o título brasileiro ao Palmeiras. O Flamengo, que venceu o Cruzeiro no Mineirão por 2x0, esperava um tropeço do Palmeiras diante do seu maior rival. Acabou não acontecendo. Então, 2018, festa palmeirense, decepção flamenguista, na briga pela taça, já na era dos pontos corridos. Pessoal, Atlético e Corinthians. Neste sábado, 6h30 da tarde, no Mineirão, foi a decisão do Campeonato Brasileiro de 1999. E não foi uma decisão qualquer, foi super especial. Primeiro, jogo aconteceu no Mineirão. O Corinthians tinha vantagem. E aquela decisão poderia ir até 3 jogos e aconteceram as 3 partidas. O Corinthians jogava por 3 empates, ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols, e um empate. Então, o regulamento era meio confuso. Coisas daquela época do Brasileirão, antes da era dos pontos corridos. E o primeiro jogo aconteceu no Mineirão, em Belo Horizonte. E o Galo vence por 3x2. O Atlético faz 3x2 no Corinthians, com 80 mil pessoas no Mineirão. E esse jogo tem aspectos muito interessantes. Primeiro deles, o Guilherme marca o gol mais rápido da história das finais do Brasileirão, logo com 15 segundos. Guilherme centroavante do Galo. E além disso, ele é o único jogador a fazer um hat-trick numa partida decisiva de Campeonato Brasileiro. O Galo vence por 3x2, com 3 gols do Guilherme. O Vampeta e o Luizão marcaram para o Corinthians. E aí, isso coloca o Atlético a dois empates do título brasileiro, ou a uma vitória do título brasileiro. O segundo jogo aconteceu no Morumbi, em São Paulo. E aí, o Corinthians retomou a vantagem, porque venceu por 2x0. E o herói daquele dia foi o Luizão, que fez os dois gols, mas depois virou vilão. Por quê? Porque ele foi expulso. Foi expulso de campo e ficou de fora da terceira partida decisiva, que também seria disputada no Morumbi, e com o Corinthians tendo a vantagem do empate. Porque o Atlético venceu um jogo por 3x2, o Corinthians venceu outro por 2x0, um empate por qualquer placar dava o título do Campeonato Brasileiro, de 99, ao Corinthians. E no caso, seria um bicampeonato em sequência. O Corinthians já tinha vencido a edição de 98, numa decisão também contra o Mineiro, mas aí, no caso, o Cruzeiro. E no dia 22 de dezembro de 1999, no Morumbi, com 57 mil pessoas, um empate por 0x0 garante o título ao Corinthians. Foi um jogo em que o Dida fez grandes defesas, o Atlético brigou muito, a situação ficou muito mais complicada após a expulsão do Belete. O Belete do Atlético foi expulso nessa partida, e aí facilitou a vida do Corinthians, mas, de toda forma, o Atlético brigou demais, mas o Corinthians soube segurar o 0x0, jogou pela vantagem, e garantiu, assim, o bicampeonato brasileiro, em sequência, 1998-1999. Música Música